Fala, JB! Beleza? Ó, nós estamos mais uma vez aqui no quadro falando sobre exercício físico, saúde, qualidade de vida e hoje a gente vai falar sobre a parte do treinamento online. Vamos lá? Bom, hoje a gente vai falar sobre a parte de treinamento online. A minha pergunta pra você que tá aí em casa é você também aderiu ao treinamento online durante a pandemia? Por que eu tô falando sobre isso? Porque hoje, depois de dois anos praticamente, né? Que começou lá em março de 2020 ainda tem muita gente com esses hábitos na verdade eu até digo que é uma mudança de comportamento em relação ao exercício físico de pessoas que continuam treinando online. Eu tenho hoje dois grupos de treinamento online que é o P365, que é uma plataforma com mais de 200 treinos onde as pessoas elas treinam online com aulas gravadas e tem também o Live Treino Grupo Fechado aonde eu trabalho com esse grupo ao vivo pela plataforma do Zoom que a gente faz treinos desde segunda-feira até sexta-feira todo dia pela manhã. E eu continuo tendo um número grande de alunos que conseguiram ter esse novo comportamento esses novos hábitos de que até mesmo antes da pandemia não tinham. ou seja, pessoas que estavam sedentárias pessoas que não faziam exercício físico elas conseguiram achar dentro do treinamento online uma saída e uma solução pra continuarem a se exercitarem pra começarem um programa de treinamento ou pessoas que se exercitavam muito poucos dias pela semana começaram a aumentar o seu fluxo a sua continuidade no exercício físico ou seja, pessoas que têm trabalho em home office que estão num trabalho mais híbrido mulheres que têm crianças pequenas em casa e infelizmente não conseguem sair pra treinar conseguiram se adaptar muito bem a essas plataformas de treinamento online e continuam mantendo os novos hábitos. A gente sabe que essa mudança de comportamento do treinamento online de pessoas que eram sedentárias e estão treinando de forma online ou de pessoas que começaram a aumentar o fluxo do seu nível de treinamento treinando em casa acabou se tornando algo corriqueiro e muitos profissionais de educação física começaram a apostar nesse novo método de treinamento eu principalmente fui um deles que lá em março de 2020 comecei a desenvolver essas plataformas esses programas de treinamento e até então tem surtido ótimos resultados dos meus alunos que tenho alunos em Santos mesmo aqui na cidade como tenho alunos em outras cidades aqui do Brasil como tenho alunos também fora do país então é uma alternativa pra quem não conhece a parte de treinamento online eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês pra vocês poderem conhecer um pouquinho de como funciona essa metodologia e talvez você mesmo que tá em casa e sedentário tá pensando poxa, eu precisava começar a fazer o exercício físico a gente já tá aí praticamente no meio do ano né e aquela promessa que você fez lá no dia 31 de dezembro de 2021 que ia começar a cuidar da sua saúde ainda tá lá no fundo da gaveta então esse é o momento de que se você não consegue realmente tá num lugar presencial né tá treinando numa academia tá indo pra praia talvez o treinamento online ele vá se adaptar muito bem ao seu dia a dia beleza? bora lá galera bora lá 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 bora lá